bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal a minha a sua a nossa cesta do vocador bom galerinha é como vocês sabem tá rolando um evento e vai acabar em três dias a partir do momento que eu fiz este vídeo então o que acontece é aqui a foto três dias não três dias e 19 horas para pegar o monstrinho assim que é um mk sniper né de reza lenda que o de água é o melhor mas enfim é só para participar do evento eu quero tentar só que sim eu não tenho evocações então eu vou gastar alguns cristais aqui na loja e é como vocês podem ver aqui eu posso comprar aqui com o dinheiro da guilda para mim o místico só que eu não terminei aqui de upar os meus totens né o que acontece eu tenho o totem do céu e eu tenho o altar do cristal aqui que o próximo que eu vou pá a espada antiga já tá fundo porque era bem baratinho de fazer ela eu peio totem do céu e depois tem que para o dono crítico aqui também né não tá tão caro mas esse dhp que toma por que depois eu venho aqui o com esses outros santuários certo daqui é o meu farm né já na na nas essências cadê 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 aqui e aqui e aqui eu eu bairi que eu queria que comprar pedras de evocação só que cara essas pedras essas coisas aqui é muito difícil como eu já tenho em frente de luz talvez né eu upi ele para dizer agora tenta todos os e freitas eu tenho todos né e ele tá aqui porque eu não achei uma utilidade entre essas por tesouro a mas é um mob de luz você tem que ter tá bom não é nem problema só que o verômos é bem mais útil que ele que isso aí enfim você pega pedras o que que se consegue comprar com pedras o que pra mim seria importante como eu não tô fazendo eu sei que precisa as runas precisam dessas pedras de reavaliação só que eu não tenho runas então o que que eu penso né tem uma chance de fazer runa dá para formar então isso daqui não precisa fazer isso daqui é raro difícil de ter pedra pedaços de pergaminho eu acho que é queimar e jogar fora mas eu acho que aqui seria interessante pegar pedra de reavaliação de runa porque os tatos às vezes vem às vezes não vem e essa esse dinheirinho aqui cara é muito complicado por que que eu tô fazendo isso porque eu tô tentando fazer uma aranha eu tô tentando fazer monstros para farmar runa e tá extremamente chato e difícil cara então o que que a loja daqui poderia me ajudar não sei cara mas aqui muito provavelmente eu vou guardar para pedra de reavaliação sério aqui não tem cota né tipo ó que nem que é dois por mês aqui não tem cota de dois por semana etc então vamos pegar esse daqui ó vamos gastar alguma coisinha aqui e vamos ver se vem preciso de mais dois bons e preciso de food também mas o que eu preciso de mais de food é por meus rainbow mons de três estrelas então vamos pegar os ms aqui fazer o vídeo eu não vi diferença disso a única diferença é que ocupa muito mesmo é o espaço a mais segundo porque que você não não guarda teus ms não acumula sem ms não acumula que nem antes deus pergaminho porque eu quis fazer o teste se você invocar o pergaminho sozinho ou vários ao mesmo tempo o que eu descobri que dá na mesma vem as mesmas fucking coisas sério vem as mesmas coisas e eu agora que eu tô precisando do right elemental que der e vai isso é muito ruim eu tô guardando minhas pedras para ter a chance de vir a chinha e quando ela estava disponível eu não tive fome e para além também acho que eu vou ter que gastar mais cristal em uma zona essas amazonas aqui vão ficar para uma zona de luz que um dia né é extremamente difícil de seguir mais vai ficar para o pesquisa certo mas não compensa que eu pensei fazer refil faz aranha e tal etc etc tá bom gente tá bom calma eu sei que você daqui eu fui outro personagem além da kali para usar no pvp do siji infelizmente a cara está me servindo apenas por isso não necessariamente nessa ordem né porra quero dano da cara no pvp eu tenho muitos monstros aqui mas cara tô sem paciência pra sem runa para eles eu tô sem paciência no momento para esses montes vários monstros para vai ser muito bom se mostrar ruim o que mais aqui tem walkers aqui ó eu consegui a quebrei a roma deles sem querer mas eu vou usar agora eu vou só dar a food para ele ali eu tenho um velho que é de água né mas tá sem runa que me falta runa paciência tem gente que falou que era para mim dar uma chance para fazer a serpente de água para fazer o dragão mas cara não não quero quero eu sou muito velho é a arpia essa arpia aqui que ela vai servir de food pra essa aplica tem a marca mas também muito bem provavelmente a releia eu não vou usar agora eu guardei uma raia elemental cara de água que eu ganhei essa porra aqui ó ela tem uma magia igual na cara então talvez eu né eu venho pra cá você vem pra cá só por conta disso outros personagens aqui eu guardei sabe da deus porquê mas eu guardei tá vamos lá um perdi aqui tá nesse só evocações mesmo então tá difícil foi essas dez evocações agora só deixa eu guardar aqui ó aí ela vai dar o que que eu fiz que eu posso fazer um que eu posso falar para vocês pessoal eu simplesmente tô colecionando monstros né eu gastei muita coisa nas runas da sabrina do galho mas ainda não tem umas que tenha entre as um substato bom depois que eu descobri que dá para trocar o substato da zona pra cá eu fiz um equilíbrio na verdade minha cara eu tô fazendo skill não dá essa não é minha cara esse é o modo que eu vou dar uma fusão da ranga eu vou usar ela com certeza mas com essas runas né cara quem é que vai gostar desse bicho ela e ela é além de um luxo vou deixar mais três de zona porque eu não curti mas tem que eu gosto investindo os bichos que dá mano esses bichos que é só para passar o tempo né eu preciso de food para os rainbow vc eu preciso de food para os rainbow vc e meu foco agora é fazer um time speed para armar no dragão e no gigante eu mostrei para vocês eu testei várias e várias e várias e várias vezes meus personagens isso que eu quero atualizar aqui eu tenho várias e várias e várias e várias vezes meus monstros de eu tô perdido aqui já nossa me perdi cara o que que eu tava fazendo do branco ah dois mil anos depois porque eu consigo fazer safe menos é claro a porcaria do gigante louco do inferno mas isso é só uma essa personagem aqui cara eu só não tenho ela porque falta vaqueira de luz esse maluco aqui cara eu vou fazer tem todos esses personagens aqui mas sem pressa eu tô tudo bem de boa mas será que o urso de fogo ali mano tá até aqui né que eu já levo abaixo mas tem muito mod né muito mod aqui ó já vou dar de food pelo menos os cachorinhos porque eu preciso do desses angelmon aqui ó que vai ser feito então mas esses que são que são food aqui ó e aqui ó ah eu tenho um o barão darkness que sabe lá deus quando que eu vou usar isso mas tem tô aqui em algum lugar pedra summoners é um negócio que desanimou muito que daí eu virei só tipo colecionador de monstros eu tô com a guilda farm tem que ver tem 20 pessoas na guilda cara eu vou começar com fazer gvg de 12 pessoas porque tá difícil cara o pessoal atacar certo e tal mas não é impossível né enfim então eu vou pangar eu vou guardar habilidades pra belusca e sabe deus quando ele vem mas ele vai demorar pra cacete né então eu posso ir usando e gastando aqui ó falta 4, 5, 6, 7 se eu tiver 7 amazonas aqui eu já dou 1, 2 eu tenho 2 ali só branco aí eu tenho de rainbow 3 estrelas 3, 5, 6, 7, 8 e vamos tchuu 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 beleza isso aí, só tenho esse daqui mesmo 1, 2 1, 2 e aí já era esse daqui vai virar por aca oh aqui 3 tem cara Não sei por que eu peguei esses três aqui Enfim Precisava muito da coisa Era mesmo Precisava muito da Eu queria muito a Só falta ela pro meu time na verdade Do dragão ali Então tô tendo que formar arangue Pra arrumar meu time de gigante Que é muito certo Pô, dois stat 5 Se você não sair agora, deu pausa o vídeo Vou esperar aí Amanhã eu tento de novo Pô, raio Nat 5, mano Pô, tomara que não seja um fake Nat 5 Ah, tá bom Garota Kung Fu Acho que a de luz e a de água são boas, né Eu tava investindo na A garota de... Nossa, mais um raio Mas aí eu completei, velho Oh, double lotion GG gigante e double lotion Muito bom, cara Nossa senhora Double lotion no gigante, cara Vocês não sabem o tempo Que eu tô esperando Double lotion, cara O gigante Ah, mas não faz sentido Porque você vai ter arangue e tal Pois é, cara Daí um vai ser full ataque Vai ser um luxo extremamente pesado E o outro vai ser um luxo que já tá ali de dano em... Critical damage, né Cara, que da hora, velho Muito bom Fechou, cara Meta arangue lá E dela já vai perder as runas Travar monstro Tá bom Tá muito bom Fazer fatal full aqui Umas runas aqui, cara Que meu Deus, velho HP, taxa, ataque Dano crítico HP Vamos ver o que vai dar aqui Dessas duas aqui, né E ataque 21, cara Tem uma runa aqui, cara Essa daqui tá interessante Mas é taxa, né Tem que ser dano crítico Vai ter que ter um ataque aqui Essa daqui é de 21% Esse luxo vai ser extremamente ataque Vamos lá Deixar esse luxo assim Perfeza, speed Será que até dá, cara Que legal Que legal Faixa crítica e dano Dano crítico Bom, enfim Depois eu mexo Mas provavelmente vai ser Essas runas aqui Eu achei que eu tenho outro Outro motivo Que seria ataque e taxa Que seria as runas dela Mas Porém, enquanto eu entretanto Não sei se eu tiraria as runas Dessa daqui Pra botar em outro boneco Ou da Kali Agora que eu tenho o da Bolush Meio que a Kali Não me serviria muito, né Tadinha da Kali Vou fazer esse Tchau, Kali Tchau Ah, mas ela tem a serventia dela também Eu vou ver, galera Mas muito provavelmente Eu vou desmontar alguém aqui Pra pegar essas runas do Do Luxo Certeza absoluta Vamos ver Ataque Vá lá Vá lá Gigi, gigi O Luxo de Espígio Que engraçado Ele desperta Vai Ai, ai, cara Que engraçado Nossa, aquelas runas De taxa Que expressão As piores Na moral É muito triste Cara, que legal Tem uma época Que eu queria fazer o Double Luxo O mais rápido possível Mas não saia De jeito nenhum Não rodava uma raiva Cara Sub esmojenta Também, legal Dano crítico Defesa Saiu em sub Que é precisão É só pra ter O mesmo ataque Saiu umas runas Que medonha Medonha Não tem runa Olha isso Dano crítico E res Cacete Negócio Ai, eu vou desmontar Aqui Com certeza É quase certeza Absoluta Que eu vou desmontar Algum boneco Algum personagem Só pra rodar Esse Luxo Então é isso Galera Curta Compartilha Se inscreve no vídeo Até o próximo Eu Cara Que da hora Bom Pelo menos Tá faltando Até o bagulho Aqui Vai demorar Esse gigante Tô até vendo Que beleza Hein